Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou trazer uma ideia de canal Dark para você que quer trabalhar com canais Dark no YouTube. Certo? Se essa for a sua intenção, esse vídeo aqui vai te ajudar bastante. Já peço que inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe. E peço também que assista esse vídeo até o final para não perder o passo a passo que eu vou mostrar aqui para você. Eu garanto que você não vai se arrepender. Então, eu vim aqui no YouTube e pesquisei por Resumindo Anime. E logo de cara, encontrei esse canal aqui brasileiro, né? Resumindo animes. Esse canal já tem 307 mil inscritos. Só para você ter ideia aqui, esse canal foi criado. Vou procurar aqui pelo último vídeo dele. Pelo primeiro vídeo, aliás. Primeiro vídeo que ele colocou. Só para você ter ideia de quanto tempo faz que esse canal foi criado. Esse canal aqui foi criado, olha... Exatamente há um ano atrás. Há um ano atrás, esse canal já conseguiu 307 mil inscritos. Então, é uma quantidade muito boa de inscritos. Um ano, pessoal. Com um ano, você já vai ganhar uma grana legal. Que eu vou mostrar aqui para você. Logo, 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 vou mostrar aqui para você quanto é que esse canal ganha. Certo? Então, um ano de dedicação, você consegue já faturar uma grana muito legal. E eu vou dizer para você que vale muito a pena se você persistir. Certo? Só vai dar certo se você persistir. Esse canal é um canal brasileiro. Mas existe canais gringos como esse aqui, olha... Que trabalha também fazendo a mesma coisa. Esse canal tem mais de 29 mil inscritos. Eu vou mostrar também quanto tempo ele conseguiu esses 29 mil inscritos. Há dois meses atrás, ele conseguiu 29 mil inscritos. Já é um canal monetizado. E ele já ganha uma grana legal. Ele acaba ganhando uma grana mais legal ainda do que o canal brasileiro. Porque esse canal aqui é um canal americano, né? Um canal gringo. E lá eles pagam melhor do que aqui no Brasil. Mesmo com menos inscritos, talvez ele ganhe mais do que o canal brasileiro com mais inscritos. Mas mesmo assim, o canal brasileiro aqui fatura uma grana muito legal. Eu vou mostrar isso para você. Certo? Para você ter uma ideia, a gente vem aqui no Social Blade. E aqui diz que esse canal, por mês, tem mais de 3 milhões de visualizações. E só aumenta a visualização. Olha... Esse último mês agora, em 30 dias, aumentou 48,7%. E ele pode ganhar aí... Está ganhando de 874 dólares a 14 mil dólares. O legal de trabalhar com canais Darks no YouTube é que você vai ganhar em dólar. Olha aí o valor que esse canal ganha. Eu tenho certeza que ele não ganha só 874 dólares. Porque tem mais de 3 milhões de visualizações. Eu vou pegar a metade desse valor aqui só para você ter uma ideia de quanto esse canal ganha. Vou pegar aqui 7 mil dólares. Só para você ter uma ideia de quanto um canal desse ganha. Olha aí. 7 mil dólares, que é a metade do valor que está dizendo aqui que ele pode ganhar, é o mesmo que 35.770 reais. Imagina aí você ganhar mais de 35 mil reais com um canal. Vale a pena ou não passar um ano, passar um ano aqui produzindo conteúdo para ganhar esse valor todo mês? É a quantidade de tempo que esse canal levou para ter 307 mil inscritos. Vale ou não a pena? Se bem que ele já começou a ganhar desde a data que ele alcançou os mil inscritos, as 4 mil horas, ele já começou a ganhar dinheiro. Mas, com um ano depois, olha aqui a recompensa. Certo? E ele pode ganhar mais do que isso. Estou colocando só a metade do valor. Ok, pessoal? Então, isso aqui é só para você ter uma ideia de quanto um canal desse pode ganhar. É um tipo de vídeo que viraliza muito rápido. Vídeos aqui com 36 mil visualizações, 34 mil. Olha, 65 mil. 60 mil. Tem vídeos com muitas visualizações. Muitas visualizações mesmo. No caso do canal brasileiro, olha, tem mais visualizações ainda. Tem vídeo com 447 mil visualizações há um mês atrás. Mais 732 mil visualizações há um mês atrás. Então, vale a pena, pessoal. Certo? Esse tipo de canal aqui, você pode fazer um resumo por episódio também. Certo? Ou você faz o resumo do anime todo. Por exemplo, de Naruto. De todo o anime. Aí, você faz um resumo geral. Ou você pode fazer o resumo por episódio. Fazendo por episódio, você vai ter muito mais conteúdo para você produzir. Certo? Imagina aí que Naruto tem muitos episódios. Em cada episódio, você fizer um resumo. Então, você vai ter muito conteúdo. Muito conteúdo mesmo. Ok, pessoal? E como é que você faz para produzir esse tipo de vídeo aqui? Eu vou dar uma dica para você. Essas pessoas aqui, olha, que são donos desses canais. Eles usam a própria voz. E é o que eu aconselho que você faça. Certo? Só que tem um método onde você pode usar uma voz artificial. Uma voz robótica. Mas eu aconselho que você use a sua própria voz. Vai ficar muito legal. Existe uma forma aqui de você pegar um conteúdo e transformar em um áudio. Por exemplo, esse canal gringo aqui, olha. Eu aconselho que você faça isso com o canal gringo. Canal de outro país. Não com o canal brasileiro. Canal brasileiro não é bom que você faça, não. Mas você pega um canal desse gringo aqui, olha. Eu vou abrir esse vídeo aqui em outra aba. E eu vou mostrar como você consegue o conteúdo. Se você pesquisar na internet também, resumo de animes. Deixa eu passar esse comercial aqui. Você também vai encontrar, certo? Conteúdo e você faz o seu resumo. Mas eu acredito que se você é daquelas pessoas apaixonadas por anime. Você realmente assiste os episódios. Você vai fazer o resumo com as suas próprias palavras. Você nem vai precisar desse método aqui que eu vou ensinar para você. Esse método é mais para você que realmente não acompanha tudo dos animes. Mais para isso. Mas se você acompanha, se você assiste o episódio direitinho, você faz o resumo com as suas palavras. Certo? Faz o resumo aí que vai dar certo também. Mas caso contrário, tem essa forma aqui. Você vem aqui nesses três pontinhos do vídeo. Você abre um vídeo aí, um determinado anime. Nesses três pontinhos, vai aqui mostrar transcrição. Aqui você vai clicar nesses três pontinhos novamente e mostrar ou ocultar data e hora. Pronto. Daqui, o que você vai fazer? Você vai copiar todo esse conteúdo aqui. Certo? Copia até o final. Esse vídeo aqui tem 16. Vou pegar só até aqui. Mas aí você vai copiar até o final. Certo? Vou pegar só até aqui para não ficar muito grande. Copia até o final. E você vem aqui no Google Tradutor. Coloca aqui. Cola. E você vai traduzir para o português. Deixa eu traduzir aqui para você. Mostra para você. Pronto. Traduzi aqui já para o português. A história começa com a cena. Aí tem todo o conteúdo aqui. Olha que legal. Certo? Todo o conteúdo aqui que você vai transformar em áudio. E você vai criar o seu vídeo. Isso se você não assiste animes com frequência. Entendeu? Mas se você assiste. Se você acompanha realmente. Não tem problema. Você vai conseguir fazer isso aqui sem precisar fazer isso. É isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Você vai conseguir fazer seu vídeo sem precisar fazer isso que eu estou mostrando aqui. Ok? Esse daqui é em último caso. Se você realmente não acompanha. Eu vou pegar um trecho aqui desse conteúdo aqui. Certo? Só para mostrar para vocês aqui como é que você vai transformar esse conteúdo aqui em um áudio. Você vê aqui no site chamado Clipchamp. E você vem aqui. Criado. E você vai fazer um cadastro. Depois que você fizer seu cadastro. Você vem para essa área aqui. E você vai criar novo vídeo. Você clica. E você vai ser direcionado para cá. Aqui você vai procurar esse ícone aqui. Gravar e criar. Você clica. Você vem nessa última opção. Conversor de texto em fala. Pronto. Aqui você deixa em português. Aqui você escolhe uma voz. Francisca, Antônio. Tem várias vozes aqui. Eu vou botar a voz do Antônio aqui para mostrar para vocês como exemplo. Aqui você pode deixar a voz normal, rápida, lenta. E aqui você coloca o seu texto. Você coloca o seu texto. É só para dar como exemplo. Certo? E aqui tem uma préviazinha. Olha. Você vai ter uma prévia do texto aqui. Coloquei. Homem e trouxe destruição ao mundo. Os ministros e generais do rei. E um pala se acreditou na previsão feita. Pelo astrólogo. Pronto. Ele fez aqui. E você vai colocar as vírgulas aqui. Tudo direitinho. A pontuação. Bem legal quando você for fazer o conteúdo inteiro do vídeo. Aqui é só um exemplo. Depois que você fez isso. Que você viu que está legal. Você vem aqui em salvar a mídia. Salvar na mídia. Que já está salvando. Está vendo? Está zero aqui. Mas já processou. Porque é 10 segundos. É só você vir aqui e arrastar aqui. Para essa área aqui do vídeo. Se você quiser ouvir de novo. É só apertar aqui. Mas como a gente já ouviu. O que a gente vai fazer? Vem aqui e exportar. Você coloca aqui 720p mesmo. E você vai exportar esse conteúdo. Está vendo? Ele está fazendo o trabalho de exportação. Ele está criando um vídeo. A gente só vai precisar do áudio. Certo? Mas na verdade está criando um vídeo. Mas a gente não colocou nenhum conteúdo lá. Porque para criar o vídeo teria que ter imagens. Cenas. E a gente não fez isso. Certo? Vou salvar aqui esse áudio. Mas esse programa aqui pessoal. Esse site aqui. O Clipchamp. Você pode criar vídeos aqui também. Você já transforma o áudio. E já cria o vídeo aqui ao mesmo tempo. Certo? Para criar o vídeo. Eu vou sugerir o Canva. Porque é um site bastante conhecido. E você pode criar o seu vídeo aí. Para criar o vídeo. Você vem aqui no Canva. E vem aqui em vídeo. Na aba vídeo. Aí você vai escolher se você quer criar um vídeo normal. Que é 1920x1080. Ou se você quer criar um Short. Aí você pode usar essa versão aqui. Ou a versão aqui do TikTok. Essas duas aqui dá certo para você criar. Certo? Vai depender de você. E lembrando para você. Que a partir agora do próximo mês. Dependendo do dia que você está vendo esse vídeo aqui. Se você está vendo o vídeo já. No mês de fevereiro. Os shorts vão ser monetizados. No YouTube. Então vale muito a pena. Vai valer muito a pena você. Trabalhar com shorts. Principalmente agora. Que eles vão ser monetizados. Ok? Se você quiser trabalhar com shorts. Você vem aqui. Vamos dizer que a gente vai criar um vídeo normal mesmo. Você vem aqui e vai criar um vídeo. Nesse vídeo aqui. Só voltando para mostrar para vocês. O que ele faz. Ele pega as cenas do anime mesmo. Eles não pegam fotos. Entendeu? Você pode pegar a cena do anime mesmo. Você consegue monetizar. Porque você está fazendo uma narração. Você está deixando o vídeo original. Porque você está agregando valor. Agregando conteúdo. Seu conteúdo. O seu conhecimento. Você está agregando esse vídeo. Agora se você simplesmente. Baixasse o vídeo. E colocasse aqui. Sem você falar nada. Sem você agregar nenhum valor ao vídeo. Seu canal não monetiza. Mas como você está agregando valor. Então seu canal monetiza. E esses aqui são exemplos de canais. E não existe só esses pessoal. Existem vários que monetizam. Certo? Daqui eu peguei dois exemplos para mostrar para vocês. Certo? Depois que você dizer isso. Olha. Você vem aqui no canvo. Aí aqui é onde você vai criar as cenas. Aqui você já baixa o áudio. Aquele áudio lá. Você vem o upload aqui. Vem aqui. Baixar o áudio. Na área de trabalho. Procura o áudio lá. Mas antes disso pessoal. Lembrando aqui uma coisa. Acabei esquecendo. Você vai separar o áudio e o vídeo. É só você ver aqui no Google. Separar. Áudio. De vídeo. Pronto. Você vai encontrar vários sites. Está vendo aqui? Pega esse site aqui. Olha. Segundo. Segunda opção. Porque lá foi criado um vídeo. Eu esqueci de fazer isso. Mas a gente vem aqui. Escolha arquivo. Vai lá na área de trabalho. Pega o vídeo aqui. Olha. Clica. E aqui você vem em extrair áudio. Pronto. Está fazendo o processo aqui. De extração do áudio. Olha que legal. Hoje em dia pessoal. No Google tem tudo. Antigamente a gente tinha certa dificuldade. De encontrar determinadas coisas. Lá no começo. Mas agora não. Agora tudo está online. Certo? Então ficou muito mais simples. É só você vir aqui em baixar. E vai baixar o áudio aqui. Já baixou. Colocar na área de trabalho. Novamente. Colocar uma palavra aqui. Áudio aqui. Deixa eu estar indo trabalhar. Você pode subir lá. Não esquecer. Áudio. Vou salvar o áudio. Agora sim. Eu venho aqui no Canva. Vou fazer o PO daquele áudio lá. Aqui o áudio. Olha. Vim aqui. Clico. Porque eu vou precisar só do áudio. O resto eu vou fazer aqui no Canva. Certo? Baixei o áudio aqui. Eu puxo para cá o áudio. Deixa eu puxar. Pronto. Puxei o áudio para cá. E agora pessoal. O que você vai fazer? Olha o áudio aqui. Você vai fazer aqui. Você vai pegar as cenas dos vídeos. Do episódio. Se você for fazer por episódio. Do anime que você quer. Pode ser de Naruto. Qualquer anime aí que esteja em alta. Você vai pegar. E você pega aqui e coloca. Só pegar aqui e baixar. Você baixa. E vem aqui no Canva. E coloca a cena aqui. E a narração vai ficar aqui. Certo? Vai ficar aqui junto. Depois que você preparou a cena aqui com o áudio. Para baixar é só vir aqui em Share. E vem aqui em Downloader pessoal. Certo? Vem aqui em Downloader. Aí já vai baixar o vídeo para você. Vem aqui em Downloader. Baixou aqui. Aí é só subir para o seu canal. Certo? É isso que você vai fazer. É simples. Aqui eles pegam a cena toda do. Você pode ver que é a cena toda aqui do anime. Está vendo? Mas você pode pegar alguns trechos. Não necessariamente você precisa pegar. Tudo o anime. Todo o episódio. Você pode pegar alguns trechos. Você pode até repetir alguns trechos. Alguns trechos do vídeo. Ok pessoal? Então é basicamente isso que você vai fazer.